Olá amiguinhos, tudo bem com vocês? Bem-vindos aqui a mais um vídeo canal, eu sou vocês e hoje estamos aqui para um teste para ver se você é um proplay de Minecraft ou não Então já deixa o like, se inscreve no canal, te abençoe para não perder nada e bora lá e roda entro! Quero ler esse do meu Brasilis, ó, vai funcionar assim galera, tem 4 níveis, veja que fácil, médio, difícil e impossível É... vai ter algumas perguntas e você vai... toda vez que fizer uma pergunta você vai dar o pause, vai pegar um papel, vai anotar a resposta que tu acha E depois vai dar o play no vídeo de novo, vai ver a resposta e vai juntando e vai somando pontos Cada acerto teu vale 1 ponto, beleza? Ó, então vamos começar aqui pelo fácil Ah, e lembrando, no final do vídeo eu vou fazer uma tab... vou escrever o... Enfim, vai aparecer uma tabela aí Que vocês vão ter que, é... achar meio que a quantidade de pontos que vocês fizeram E dizer se vocês são hackers, proplay, noob, tá jogando há 3 meses, por aí vai, tá? Ó, começando agora galera, ó Quantos tipos de madeira há no Minecraft, galera? Então você vai dar o pause agora, dá pause Beleza, voltou Respondeu aí galera? Então se você respondeu 8 madeiras, você acertou Bora pro próximo Como se domava gatos antigamente? Lembrando galera, é... Essa pergunta aí não... Assim... Não se domava gatos como se dava hoje em dia no Minecraft, tá? Então agora dá pause e responde Deu um pause aí, boa lado, né galera? Ó, então a resposta é... Você achava uma jacuatirica e dava peixe pra ela Era assim que se domava gato antigamente, galera É, não tinha invocador de gato Você não podia encontrar gato na vila Então bora pra próxima É... Quais são as principais versões do Minecraft, galera? Responde aí, dá um pause, beleza? Foi! Beleza galera, ó, ó, ó Quais são as principais versões do Minecraft? Você tinha que responder quantas são e quais são, né? Mas enfim, são três versões as principais Que é a Bedrock, Minecraft MCPE A Java, que é a de computador, a padrão E a Minecraft Education Edition Que é o Minecraft de educação, né? Beleza Ah, e eu tava esquecendo já de ativar É... É... Aqui, as alavancas, né, galera? Ó E beleza Então são três versões Boladinhas, né? Mas bora pra próxima Sem enrolação nenhuma, né, galera? Quantas armaduras existem no Minecraft? Dá um pause aí, galera Voltou Beleza Oi Quantas armaduras existem no Minecraft? Ó É... Couro, malha Ouro É... Ferro, diamante E netherite Ou seja, são seis armaduras no Minecraft Quem respondeu seis Acertou Bora pra próxima Como é feito o Lampião das Almas? É tipo esse daqui, galera Só que ele é das almas Ele é azul Esse aqui tá aparecendo na tela É... Bem, galera Como é feito ele? Então, só dá um pause aí Voltou Beleza, galera Bom Como é feito ele? Pra começar Tu vai fazer uma tocha da alma Com areia da alma Graveto E carvão em cima Tu vai fazer uma tocha da alma Depois Tu vai Pegar É... O pior Ah, não Lembrei Lembrei Agora eu lembrei Como é que o Crafton Lampião Não, lembrei É... Tu coloca a tocha lá No meio Tocha da alma Lá no meio Cerca Por pepita Por pepita de ferro É... Se não me engano Embaixo da... Da tocha da alma Tu coloca outra areia da alma Daí sim Tu vai Fazer o Lampião das Almas Desculpa se eu estiver errada Né, galera? Ó Mas aqui Terminamos o nível fácil E aqui a gente Já liberou A próxima fase Né? Que é a chave Do nível médio Ó, galera Bom Nível fácil Concluído Vamos desbloquear O nível médio E foi Beleza Vamos começar aqui Nosso quiz Né? Ó Quantas comidas Douradas existem No Minecraft? Dá o pause E pensa um pouquinho Oi Voltemos Bom Bom Existem Se não me engano Quatro comidas É, são quatro comidas Douradas no Minecraft Cenoura dourada Melancia dourada Massa dourada E Massa dourada encantada Então se você respondeu Quatro Você acertou Bem É, vamos ativar aqui Né? Ó Em que ano O Minecraft Foi criado Galera? Responde aí Beleza Aqui, ó Que ano o Minecraft Foi criado? Ele foi criado em 2009 Galera Eu sei que muitos Pensam que é 2011 Mas essa foi a versão Oficial Dele Eu Originalmente Ele é de 2009 Então quem respondeu Em 2009 Acertou É, qual a única Qual a única Coisa redonda No Minecraft Responde aí Galera Voltemos A única coisa Redonda No Minecraft É A sombra Embora ela seja Feita De vários pixels Quadrados Ela é basicamente Redonda Galera Então quem respondeu Sombra Acertou É Ignora as marteladas Aí, né galera Porque a minha visita Em reforma Mas tudo bem Em que versão Foi adicionada Os papagaios Do Minecraft Esse bichinho Fofinho Que tá aparecendo Aí na tela Responde aí Se você respondeu Na versão 1.14 Você acertou Galera Como se faz Corante verde Limão Sem cacto Responde aí Galera Oi Voltemos Demais É Bom Pra fazer Corante verde Limão Sem cacto Você vai precisar De pepino Do mar E assar Ele na fornalha Que pelo menos No Minecraft Bedrock Tu consegue fazer Mas beleza, né? Então Já fizemos aqui Depois A gente vai somar Tudo No final, né? Bom Aqui a gente Tem a alavanca Difícil, né galera? Vamos só fazer Ficar de dia, né? Pra Pra Ficar Bonito Né Galera Enquanto isso Já vai somando Seus pontos Aí, né galera Pra Depois no final Você Saber o seu resultado Vamos abrir A porta Difícil Então Bora lá Quem é conhecido Como Dream Brasileiro Responde aí Galera Voltemos Demais Isso aí Então Se você Respondeu Geleia Você Acertou Ele Conhecido Como Dream Brasileiro Aqui do Minecraft, né? Então Bora pra Próxima Ó Como Se Craftava Massa Dourada Encantada Antigamente Dá o Pause Responde Galera Oi Pausezinho Bolado, né? Pra Você Que não Sabe Antigamente Era Possível Craftar Massa Dourada Encantada Você Só Precisava Colocar Uma Maçã No Meio Da Banca de Trabalho E Cercar Por Se não Me Engano Oito Blocos De Ouro Era Bem Caro Mas Tudo Bem É Possível Fazer MLG Com Lava Pra Quem Não Sabe MLG É Tipo Reduzir O dano De Queda Sabe Então Responde Aí Oi Bom É Possível Fazer MLG Com Lava Assim Mas Você Precisa Colocar A Lava Na Pareja Você Não Tem Que Colocar Ela No Chão Que Você Tem Que Colocar Na Parede Para Reduzir O dano De Que Claro Que Vai Ser Queimado Muito Bem Próxima Qual O nome Da dimensão Deletada Do Minecraft Galera Responde Aí Beleza Galera Agora Que você Já Respondeu Vamos Ver O Resultado Né Galera Ó Pra Você Que Não Sabe Antigamente O papel Existiam Quatro Dimensões Do Minecraft Um Do Overworld Que Éder Que A gente Já Conhece Também E O De End Que Também Esses Três Foram Adicionados Mas Enquanto Enquanto Esses Três Estavam No Papel Tinha Outra Dimensão Que Também Estava No Papel Que Era O A Éder Que Era Tipo A Dimensão Do Céu Então Mas Ela Acabou Saindo No Papel E Ela Foi Deletada Né Então Bora Pra Próxima Então Você Respondeu A Éder Tu Acertou Quantos Tipos De Pandas Existem No Minecraft Responde Aí Galera Bem Galera A Resposta É Seis Tipos De Pandas É Seis Tipos De Pandas Aqui No Minecraft Que É O Normal Né Que A 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 Impossível Né Ó Bom Pra Começar Qual Foi O Primeiro Servivo Adicionado No Minecraft Lembrando Que É O Nível Impossível Então Pouca Gente Vão Acertar E Voltou Aqui Né Galera Ó Qual Foi O Primeiro Servivo Adicionado No Minecraft Foi O Steve Pra Quem Não Sabe Pouco Tempo Depois Foi Adicionado O Porco A Vaca E A Galinha Ele Foi Adicionado Mais Respondeu Steve Você Acertou Ó Qual Minério Foi Removido Do Minecraft Responde Aí Gente Bem Voltemos Aqui Né Se Você Respondeu Rubi Que É Tipo Uma Redstone Só Que Ele Foi Removido Porque Um Desenvolvedor Do Minecraft Era Daltônico E Daí Ele Ele Preferiu Remover Porque Senão Ele Ia Confundir Com Redstone Quando Jogar Tá Então Mas Se Você Responder Rubi Você Acertou Aqui Foi Dividido Em Duas Placas Porque Não Deu Em Uma Cena Ó Quem Não Faz Parte Da Comunidade Do Mine Jeb Not Kari Não Sei Se É Assim Que Fala Ou Dinnerbone Responde Aí Galera Beleza Se Você Veio Aqui Agora Né Galeriz Ó E Pra Você Que Não Sabe O Jeb Sim É Um Desenvolvedor Do Minecraft Que Deu Origem Ao Jeb Andraline Aquela Ovelha Colorida Né Ó Também Temos Temos O Not Que Todo Mundo Deve Conhecer Né O Kari É Quem Não Faz Parte Do Minecraft Porque O Dinnerbone Também Faz Parte Da Comunidade Minecraft Beleza O Kari Já Foi Parte Do Minecraft Mas Hoje Dia Não É Não Mais Então Ah Deixa eu ligar a alavanca Né Ó Galera Ó Que item que o notch Sempre deixa Quando morre Responde aí Galera Oi Voltemos Aqui Né Ó Se você respondeu Uma maçã Você acertou O notch Sempre deixa A maçã Quando morre Aqui no Minecraft Isso já foi comprovado Pela comunidade Né Inclusive Pelo Pelo Ele próprio Né Ó Então Aqui Vamos ver E A última Pergunta Como era feita A armadura De malha Antigamente Galera Dá um pause E responde Aí Oi Agora que você voltou É Como era feita A armadura de malha Antigamente Pra quem não sabe Hoje não tem como Fazer a armadura de malha Né Só encontrando Ou pelo drop Dos mobs Né Ó Ó Como era feita A armadura de malha Antigamente Ela era feita Com fogo Sim Você podia Segurar fogo Na mão Eu não lembro O que que era O que que você fazia Pra conseguir É Fogo na mão Né Mas Você só Você fazia ela Beleza Com fogo Com fogo Craftando É meio estranho Né Mas tudo bem Né Então galera Tá passando aí A tabela De pontos aí Né Deixa nos comentários Quem você é Se você é um noob Se você tá jogando Há três Cinco meses Se você tá jogando Há cinco meses Se você é um proplay Ou se você é um hacker mesmo Então galera E Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Né Foi o que Vem em mente Mas Tudo bem Então deixa o like Se inscreve no canal Ativa o sininho Pra não perder nada E tchau Tchau Fui Tchau Tchau Tchau